Oi gente, hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre os livros que eu li em junho, mas aí vocês estavam se perguntando Mas Helena, não é nem dia 20 de junho ainda, você desistiu de ler? Você nunca mais vai tocar num livro na sua vida? Não, eu vou explicar depois O primeiro livro que eu li esse mês foi Sob o Céu Açucarado, da Shana Maguire E esse é o terceiro livro na série das crianças desajustadas Nesse livro, uma garota aparece no lar de Helena West para crianças desajustadas Que é aquele internato assim que tem no primeiro livro E ela aparece lá procurando a mãe dela, que é uma das crianças que tá lá Ela vem de um mundo em que o tempo passa diferente Só que acontece que a mãe dela morreu Ela morreu no primeiro livro, então é importante vocês lerem o primeiro livro antes de lerem esse aqui Por a mãe dela ter morrido, ela meio que tá desaparecendo Então as crianças nesse livro se juntam pra tentar resolver isso Esse aqui eu gostei bastante Eu achei legal que a gente visitou dois outros mundos Então foi super divertido Como eu falei, eu gosto muito dessa série por causa da sensação que ela dá Tipo, apesar de ser um livro minúsculo, eu achei muito bom Eu acabei dando três estrelas pra esse, por quê? Porque eu não liguei muito pros personagens principais Eu não liguei muito pra elas, eu não me apeguei muito E eu acho que faltou nesse livro aqui uma coisa que teve muito no primeiro Que é a saudade que essas crianças sentem do mundo delas Porque assim, elas encontraram esse mundo perfeito pra elas E elas acabaram sendo expulsos e estão aqui no nosso mundo, né? Que elas odeiam Então tem essa sensação de despertencimento Que não ficou muito marcada nesse livro E eu acho que é muito importante pra essa série isso Então eu acabei dando três estrelas Mas foi legal, eu vou continuar a série Por enquanto só tem até esse aqui no Brasil Mas já foram lançados cinco livros, se eu não me engano Então tomara que eles lancem O próximo livro que eu li foi O Vilarejo, do Rafael Montes E ele conta a história de um vilarejo Na verdade é um livro de contos São sete contos E eles são bem curtinhos O livro inteiro deve ter assim, mas tem páginas E cada conto remete a um pecado capital Assim, eu gostei O Rafael Montes escreve muito bem Eu gostei dos contos Eles foram curtinhos E eu gostei muito de como eles se conectaram No final Mas assim, nada demais Eu achei ok, foi bom Foi um livro bom Assim, ele propôs fazer uma coisa Ele fez essa coisa Eu li três livros do Rafael Montes até agora, né? Esse foi o terceiro E ele sempre faz uma coisa legal no prefácio No pós-fácio E nesse não foi diferente Eu achei bem legal Tipo, o toque que isso deu pra história Mas que vale a leitura Foi divertido Eu dei três estrelas O próximo livro que eu li Foi Daqui Pra Baixo Do Jason Reynolds Esse livro conta a história De um menino de 15 anos Que acabou de ter O irmão mais velho assassinado E ele quer vingança Na pessoa que assassinou o irmão Então o que ele quer fazer É matar a pessoa que assassinou o irmão dele Esse livro Olha só Vamos lá Primeiro O livro se passa em 67 segundos O tempo desse menino entrar no elevador E descer Ele mora no oitavo andar Então assim Pro elevador chegar no oitavo andar Até o térreo Demorou um minuto E esse é o tempo de duração do livro O livro também é escrito em versos Assim, normalmente eu não leio Coisa escrito em versos Só que eu acho que isso Acrescentou muito na história E assim A escrita do Jason É A escrita dele é muito linda E assim Esse livro fala de muitas coisas importantes E você fica assim Sei lá, sabe? É isso É muito rapidinho Leiam Eu dei 5 estrelas Eu recomendo muito E assim Eu fiquei Fiquei mal, sabe? De ler São muitas coisas muito impactantes Que acontecem Nesse período de tempo Pequeno, sabe? Muito bom Parabéns pra ele Porque ele conseguiu fazer isso O próximo livro que eu li Foi A Sombria Queda De Elizabeth Frankenstein Da Kirsten White Esse livro é uma releitura Do clássico Frankenstein Só que é contado pela visão Da Elizabeth Frankenstein Que é a mulher do Vitor Vitor é o cara que criou o monstro Eu não li o Frankenstein original ainda Mas mesmo assim Eu não tive nenhuma dificuldade De entender a história Teve gente que falou que era meio difícil Mas eu achei tranquilíssimo Eu gostei muito Esses personagens são super perturbados A Elizabeth é muito perturbada E eu amei ficar na cabeça dela Esse livro não tem muito um enredo É mais pra gente explorar As características As personalidades dos personagens mesmo E eu achei isso muito bom Eu achei as coisas que aconteceram As reviravoltas assim Previsíveis Só que eu não me importei A única crítica que eu tenho É que o último terço do livro Mais ou menos Eu achei muito rápido E não combinou Com o ritmo Do resto do livro É isso Eu dei 4 estrelas Recomendo Gente Sério Vamos só falar dessa edição É muito linda Olha só a lombada É tipo Costurado isso aqui Ai sério Perfeito Incrível E gente Só um aviso Que tem um epílogo Entendeu É porque Eu vou mostrar É que o livro acabou Ai tem essas páginas pretas Assim Ai eu parei de ler Fechei o livro Fui lá botar minha nota bonitinha No Goodreads Fui ler umas resenhas E a pessoa Nossa Aquele epílogo incrível Que aconteceu tal coisa Eu fiquei Nossa Meu livro não veio isso Tipo Veio errada a impressão Não veio Depois das suas páginas pretas Tem um epílogo Então assim Leia um epílogo O próximo livro que eu li Foi Rádio Silêncio Da Alice Oseman Ele segue a Frances Que é uma garota Que tá terminando o colégio E tudo que ela faz É voltado pra entrar na faculdade O sonho dela é ir pra Cambridge Então assim Ela estuda muito Ela tira as notas mais altas Ela pega as atividades Extracurriculares Específicas Que vão botar ela pra dentro da faculdade É isso que ela quer Ela não tem muitos amigos Porque os amigos dela Vêem ela como só essa nerd Não conhecem ela de verdade E ela não tem Não tem nada na vida dela Que não seja focado pra entrar na faculdade A não ser Um podcast Se eu não me engano Eu acho que é um podcast Que é publicado no YouTube Chamado Rádio Silêncio E ela acompanha esse podcast Há anos Ela faz fanart Ela é muito fã de verdade E eventualmente Ela acaba ficando amiga Do vizinho dela Chamado Aled E assim O livro em si Não tem muito que um enredo Entendeu? Eu não consigo falar nada Sem estragar Porque assim Tem tanto pouca coisa acontecendo Que eu sinto que qualquer coisa Que eu for falar Vai ser um spoiler Então eu não vou falar Mas eu achei esse livro Muito bom De verdade Primeiro A Alice Oseman Pra quem não lembra É a mesma que escreveu Heartstopper Que foi uma graphic novel Que eu li mês passado Tanto essas graphic novels Quanto Rádio Silêncio Quanto todos os livros Que eu acho que ela escreve Se passam no mesmo universo Aí por exemplo O Aled Que é esse menino que eu falei agora É amigo do Charlie Que é um protagonista de Heartstopper Então assim É muito legal ver essas conexões Ele aparece na graphic novel É super legal Esse livro é muito bom Ele trata de temas Assim Que apesar de ser um livro Jovem e adulto E a Frances estar no colégio Tipo Indo pra faculdade Não necessariamente Você tem que estar Nesse período da sua vida Pra você se identificar Entendeu? Eu tô na faculdade Tem dois anos E eu amei esse livro Foi perfeito Eu achei os personagens Super bem desenvolvidos Muito reais As dinâmicas foram muito boas Os diálogos Sabe quando você lê um diálogo Você fica Nossa Ninguém nunca falou isso Na vida real Os diálogos são muito críveis De verdade Esse livro Só te faz sentir coisas Entendeu? É muito bom É Todo mundo tem que ler Eu acho que é um Um, dois Se não o meu novo livro favorito Muito bom Recomendo Leiam cinco estrelas Caso eu não tenha falado ainda Cinco estrelas O próximo livro O próximo livro que eu li Foi A Passeia em Silenciosa Do Alex Michaelides Não sei como é que fala o nome dele Qual é a história desse livro? Uma mulher chamada Alicia Atirou na cara do marido dela Cinco vezes E nunca mais falou Nenhuma palavra E isso assim Chocou o país Foi um caso muito famoso Etc O livro se passa Seis anos depois desse crime E segue um psicoterapeuta Que é muito interessado Nesse caso E ele quer muito descobrir Por que que essa mulher Ficou quieta E nunca mais falou Nenhuma palavra Em seis anos Então ele consegue Um emprego No hospital psiquiátrico Que ela tá internada E o objetivo dele É descobrir Por que que ela tá quieta No início eu fiquei Muito interessada, né Porque assim Realmente Um casamento Supostamente ok Tudo bem Todo mundo feliz De repente a mulher Atira na cara do homem Cinco vezes E nunca mais fala uma palavra Interessante, certo? Mas eu não gostei Por quê? O protagonista Que é o... Até esqueci o nome dele Theo É insuportável Ele é muito chato Primeiro que ele não trabalha Tipo assim Ele conseguiu esse cargo Nesse hospital psiquiátrico Só que Ele não tem nenhum paciente Ele só fica em volta da Alicia O negócio inteiro Sendo que a Alicia Já tem uma equipe Com outros psicoterapeutas E psiquiatras e terapeutas Trabalhando com ela E ele fica se metendo ali E quando ele não tá Incomodando a Alicia Ele tá entrevistando As pessoas Que conheciam a Alicia Então assim Meio que fazendo um trabalho De detetive Sendo que ele é um terapeuta E segundo que assim Ele não sabe fazer o trabalho dele Ele é um terapeuta muito ruim Esse cara não deve ter feito Nenhuma pesquisa Nunca foi pra terapia Esse cara pra escrever esse livro De verdade Muito ruim Eu gostei da reviravolta É uma série napolitana Que segue duas amigas Durante a vida A Lenu e a Lila O primeiro livro Cobriu a infância E o segundo livro Cobriu a juventude Então assim Mais ou menos de 16 Até os 25 anos Não tem como eu falar O enredo desse livro Sem dar spoiler do primeiro Né? Fica assim Muito bom Eu não sei dizer Se eu gosto mais desse Ou do primeiro Mas eu não tenho críticas Eu não tenho A escrita é muito boa É muito interessante Ver a dinâmica Dessas duas personagens Às vezes você odeia muito a Lenu Às vezes você odeia muito a Lila Às vezes você odeia as duas Às vezes você ama as duas E é incrível ver A relação de competitividade Da vida delas Incrível ver Como a vida delas Tá tomando rumos diferentes E como que elas Tão lidando com isso Enfim Incrível Cinco estrelas Essa série é perfeita Não posso esperar Pra ler os próximos livros Mas também não quero que acabe Gente Esses foram os livros Que eu li até agora Em junho Por que que eu parei de ler? Vai rolar um negócio Chamado Booktubatona Que é a maratona literária de inverno Organizada por um outro booktuber Chamado Vitor Almeida Eu vou deixar o link Do vídeo dele aqui Explicando o que que é Essa booktubatona Pra quem quiser ver Essa maratona Vai durar Do dia 20 de junho Até o dia 4 de julho O objetivo É você ler mais Do que você ler normalmente E no total São 28 desafios E assim Você não precisa fazer todos Você pode escolher Quantos você quiser Eu quero fazer Todos os 28 desafios E são 14 dias Então assim Eu resolvi fazer um vídeo Separado Só pra falar Da maratona literária Por isso que eu parei de ler agora Mas é isso Ninguém vai ouvir Falar de mim Por 14 dias Vejam o vídeo do Vitor Leiam na descrição Do vídeo dele Os desafios Que vão estar Nessa maratona E falem aqui nos comentários Se vocês vão participar Da maratona Que livros Que vocês vão ler Pra cada desafio É isso galera Foram esses livros Que eu li Até agora né É nem dia 20 ainda Meu Deus Eu li bastante né Mas a maioria Foram livros curtinhos Todos os livros Que eu li Vão estar aqui na descrição Com o link pra compra Se vocês quiserem comprar Usem o meu link É isso gente Espero que vocês tenham gostado Tchau